Como descobrir se estou com toxoplasmose? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina in Vitria, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre dúvidas que você possa ter da área da oftalmologia. Como é de costume, nós vamos aproveitar um comentário muito interessante de um seguidor para falar sobre um tema extremamente importante da oftalmologia, que é a toxoplasmose ocular. A toxoplasmose é uma doença extremamente prevalente, principalmente em áreas endêmicas, como aqui no Rio Grande do Sul, onde há regiões em que a prevalência da IgG para a toxoplasmose, ou seja, aquele exame que mostra as pessoas que tiveram contato com toxoplasmose, chega a ser maior do que 50%, ou seja, há regiões onde mais de 50%, ou seja, mais da metade das pessoas estão infectadas pelo protozoário da toxoplasmose. Mas, felizmente, o fato de ter esse exame de sangue, que é o IgG positivo para a toxoplasmose, não significa que você terá ou que está tendo algum problema pela doença da toxoplasmose, porque na maioria das pessoas elas desenvolvem essa imunidade que é o IgG, o protozoário fica como se fosse dormindo no corpo da pessoa e na grande maioria dos casos não causa nenhum problema. É claro que há situações preocupantes, principalmente pacientes que acabam tendo uma imunidade mais baixa, onde a toxoplasmose pode causar problemas até no cérebro, por exemplo. E uma das regiões onde tradicionalmente a toxoplasmose costuma dar problema é nos olhos. Algumas pessoas acabam desenvolvendo o que nós chamamos de coreorretinite, que é quando o protozoário infecta a região da retina e da coroide e causa uma inflamação dentro do olho, inclusive gerando lesões na retina, que em algumas situações podem sim atrapalhar muito a visão da pessoa. É interessante saber que um dos possíveis sintomas quando inicia a toxoplasmose são os corpos flutuantes, uma espécie de mosca volante, ou seja, pontinhos, uma sujeirinha, uma nuvenzinha que se forma na visão da pessoa devido a vitreite, que é uma inflamação interna do olho. Também pode acontecer um grande embaçamento. E dependendo da região onde o protozoário está atacando, por exemplo, se ele acaba causando uma lesão próxima à mácula, infelizmente, alguns casos podem ter até uma sequela permanente na visão devido, então, à toxoplasmose ocular. Mas o questionamento desse seguidor é qual é o exame ideal para detectar a toxoplasmose. É claro que existe o exame de sangue, que pode ser a toxoplasmose IgG e IgM, que vai mostrar se a pessoa já teve contato com o protozoário. Inclusive, o exame de IgG quer dizer que já houve um contato há mais tempo. E o IgM é quando existe um contato que foi mais recente. Mas o fato de ter IgG ou IgM positivos não quer dizer que o olho está sendo atacado pela toxoplasmose. Porque, como eu disse, uma boa parte da população já tem o IgG positivo. Então, na dúvida se existe uma toxoplasmose ocular, é necessário consultar o oftalmologista. Ele vai examinar o olho como um todo desde a câmara anterior, desde a córnea, onde podem existir uns precipitados ceráticos, que são pequenas bolinhas que se formam na parte interna da córnea. Pode existir reação de câmara anterior, que é uma inflamação na parte anterior do olho. Também hiperemia, vermelhidão. E lá no fundo do olho, no vítreo, então, pode haver a vitreite, que é uma inflamação do vítreo. E o mais específico ainda é se nós conseguirmos visualizar na retina a lesão típica da toxoplasmose. Então, se a pessoa tiver uma lesão que no início, quando é ativo, é uma lesão esbranquiçada no meio daquela fumaça, da vitreite, e então, com esta lesão na retina e um exame de sangue positivo, nós vamos fazer o diagnóstico da toxoplasmose. Mas é um conjunto de fatores que tem que ser levado em consideração para chegarmos ao diagnóstico da toxoplasmose. Mas, é claro, talvez o exame mais básico que o médico vai fazer de início é o próprio mapeamento de retina, onde ele vai tentar visualizar toda a retina do paciente, procurando se existe alguma lesão típica de toxoplasmose no fundo do olho. E, na dúvida, outros exames que podem ser feitos, como a própria angiografia fluorescênica, que é um exame com contraste. Mas, geralmente, o próprio fundo de olho e o próprio mapeamento de retina já são suficientes para diagnosticar a toxoplasmose ocular. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.